Bom, nós estamos aqui com o Rony, que é irmão, e a Dona Ivonete, que é a mãe da jovem cigana que foi encontrada morta em patrocínio. Rony, você é irmão da vítima, né? Qual o seu nome todo? Rony Valdo Silva Gonçalves. Vocês são ciganos, mas estão estabelecidos em Monte Carmelo. Estabelecidos em Monte Carmelo. E a senhora, Dona Ivonete, qual o nome completo da senhora? Ivonete da Silva. Bom, começar com você, Rony, que é irmão, né? Infelizmente, o corpo da sua irmã foi encontrado no dia de hoje. Foi reconhecida ela mesmo? Foi reconhecida ela mesmo e eu quero a justiça. Eu quero justiça. Eu não quero matar, não quero nada. Eu quero justiça. Eu quero que pegue a Isa. Eu quero justiça pra isso. Essa aqui é a mãe dele. Se pegar ela, pegou ele. Que ela é que dá esmola, ela é que trata deles. Peraí, vou explicar. Ele quem? Era o marido dela? Os três. Pega os três. Eu quero que pegue os três. Todos os três que fez o atual crime com a minha filha. Então eu quero justiça. Aonde existir justiça, eu quero que esteja. Qual o nome completo da filha da senhora que foi encontrada? Tayana da Silva. Ela só tinha 17 anos? Só. Ela era casada com esse senhor que veio supostamente assassinado? Ela era amaziada com ele. Há quanto tempo? Já tem uns dois anos. Dois, três anos. Dois, três anos já. E tinha um consentimento da família? Não. Tava grávida, mataram a mulher grávida. Nós não consentia. Ela tava grávida. Tava grávida, matou a mulher grávida. Bom, e muita covardia. Mas como... Por que a suspeita de vocês... Qual o nome do cidadão que nós... Camargo da Silva. Camargo da Silva. Ele era cigano também? Cigano também. E por que vocês suspeitam que ele que matou ela? O irmão dele ligou pra mim e falou que tinha matado. Aí quinta-feira nós começamos a correr atrás. Rodou em patrocínio tudo. Nos cafezal, que tinha jogado no cafezal. Aí nós correndo, nada de achar. Hoje a polícia foi e ligou pra nós falando que tinha encontrado um corpo. Aí viu, ligou pra nós, nós veio e reconheceu o corpo e era ela mesma. Há quantos dias ela tá desaparecida? Foi, desde sexta-feira, não foi que nós veio aqui? Quinta-feira. 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 Ela tá desaparecida. E eu não tinha contato com ela, porque ele não deixava ela dar contato. Parece que eles moravam aqui no bairro Carajás, não é isso? Isso mesmo, no bairro Carajás. Então o irmão desse senhor, qual que é o nome dele? Repete, por favor. O Camargo. O Camargo era o marido dela. É. O irmão dele, qual o nome dele? É o... Ele que ligou pra vocês, o irmão dele, do Camargo. Eu não lembro direito, não. Eu não sei direito. Eu sei que é um tal de cabureu. É, então o irmão desse Camargo ligou pra vocês e disse que ela havia sido assassinada. É, assassinada pelo Fabrício, assassinada pelo Fabrício, Leandro e Camargo. Eles três que assassinaram minha filha, eu quero justiça. Mas por que que assassinaram ela? Eles assassinaram ela através de ciúme, porque ela era muito bonita, era uma pessoa muito humilde com todo mundo. E eles já não eram. Eles já eram acostumados a matar, acostumados a roubar. Eles já saíram corridos da Bahia. Eles já têm fichas já em tudo quanto é lugar. Todo lugar que eles chegam, eles trocam de nomes, mexem com droga. Eles eram as pessoas... Eles estão sumidos. Estão desaparecidos. Fui na casa deles, não tinha ninguém. Bom, segundo o capitão Basílio, da Polícia Militar, me disse, eles foram até a residência lá no bairro Carajás. Foi, foi. Foi sim, eu estava lá. Eles foram. E não encontraram eles mais? Não encontraram mais. Nós procurou. Aí eles mandaram a procurar lá. Nós mesmo procuramos nos cafezal lá tudo, nós não achou. A suspeita é que ela tenha sido morta no cafezal próximo ao bairro Carajás e o corpo jogado nesse cafezal lá em Esmeril, não é isso? Seria isso? Isso mesmo. É isso mesmo. Mataram e carregaram o corpo. É o que eles fizeram. Bom, para finalizar, eu gostaria de deixar você à vontade como irmão e a senhora como mãe para fazer o desabafo e fazer o apelo aí a quem direito. Eu quero justiça, eu quero que pegue eles. Se pegar essa veinha aqui, ó, essa senhorinha aqui, pega eles. Ela é que dá esmola para eles. Pega ela para mim e faça justiça. Eu quero que faça justiça na cadeia. Por que ela? Ela é que trata dele, ela é que dá o mantimento para eles. Se pegar ela... É porque eu liguei para ela na sexta-feira, perguntei ela pela minha filha, falou que a minha filha estava bem. Aí eu perguntei a ela, cadê a minha filha? Põe a minha filha para conversar comigo que já tem mais de mês que eu não converso com ela, que elas não deixam. Ela falou para mim que a minha filha tinha ido no mercado comprar em Salsicha. E desse dia para cá, ela já não estava ali mais. Ela já desapareceu. Essa aqui, ó. Ela pede dinheiro para a droga aí. Eu quero que ponha o nome dela. Ela é cigana também? Ela é cigana também. Qual o nome dela? Edna. Edna Aparecida. Vocês acham que através dela pode chegar os dois? Ela é a mãe? Pode chegar que ela é a mãe e ela que deu todo apoio. Por que ela não me contou que ele ia matar a minha filha? Ela devia ter me contado. Que eu tinha vindo com a polícia, tinha pegado a minha filha e tinha levado. Então foi os próprios filhos dela que mataram a minha filha. E eu quero justiça em cima disso. Eu preciso de justiça. Minha filha andava queimada de choque. Ele jogava água na minha filha para dar choque nela. Ela chegou uma vez onde eu estava com os dedos tudo queimados de choque. Ela tem uma cicatriz dela aqui nela de choque que ele deu. Está ferida nela assim, no rumo do peito dela. Então ele mantinha, pelo que as informações... Mantinha ela em cativeiro. Isso. Mantinha ela em cativeiro para ir a outra coisa. E ameaçado meus filhos. Toda vez que ela falava de separar, ele não aceitava separação. Ele falava que matava eu e matava meus filhos. Então ela ficava com medo. Ela tinha medo de matar os irmãos dela e me matar. Bom, então fica o apelo da senhora com a mãe, de você como irmão, né? Mais alguma coisa acrescentar? Quero ver quem vê a reportagem, divulgue. Quero encontrar, eu quero justiça. Denunciar no 8.1 DDU da Polícia Militar. Quero que denuncie para todo lado. Para Bahia, Belo Horizonte. Vocês têm foto desse senhor que morava com ela, senhor Camargo? Tem. Faça a foto para ele aqui. Então trazer a foto aqui, mostra a foto. Tem foto deles tudo. Enquanto você puxa aí no celular, a senhora vai falando aí. Eu quero justiça, quero que jogue a foto desse para Belo Horizonte. Quem saber, ligue para mim, eu deixo meu telefone. Belo Horizonte, Pires do Rio. Para Morrins, que o André já tem uma grande fama por lá, que ele deu tiro em outra mulher. Ele atirou em uma mulher. Cá em Piracanjuba, ele foi preso em Morrins com outro nome. Eu quero justiça e as trocam de nome direto. Quero justiça de saber da minha filha. Porque isso aí foi uma grande covardia que eles fizeram. Eles fizeram covardia demais com a minha filha. Há quanto tempo ela morava com esse Camargo? Ela morava até uns dois anos que ela estava morando com ele. Bom, a gente vai mostrar a foto aqui do Camargo, né? Bom, é de outra pessoa. Na verdade, esse aqui que está com a arma aqui, né? Isso. É esse que está com a arma. Vamos tentar. Tem outra foto que mostra o rosto dele? Tem não. Tem não? Tem dos outros. Hã? Tem das outras pessoas. Mas esse aqui é o que morava com ela. Tem isso. E ele andava sempre armado assim? Ele andava sempre armado. A arma deles é arma de polícia. Eles não usam armas comuns. Trinta e oito, trinta e dois, não. A arma deles é arma de policial. Eles só usam arma de polícia. E eu quero justiça. Eu quero que prenda eles aonde estiver. Aonde achar essa senhora aqui, ó. Pode pegar ela. Ele fica nos bancos. Aonde que eles tiram dinheiro dos cartões deles. Eu quero saber. E eu quero que joga ela também na federal. Joga ela na federal pra mim. Essa senhora aqui. E esse aqui que você está mostrando a foto, quem que é? Irmão dele? É irmão dele. É irmão dele. Tudo junto no crime. Tem mais outro também que está junto no crime. Ele está envolvido então? Está envolvido. Qual que é o nome desse aqui? Fabrício. Fabrício, irmão do Camargo. Então tá bom. Fica aí o apelo, né? Dessa família. Põe o outro. Tem outro aqui, ó. O Leandro. Ah, tá. E esse aqui é... É o Leandro. É o envolvido também. Tá. Esse também é envolvido. Envolvido. O Leandro. Foi eles três que juntaram pra matar a minha filha. Isso aí. Eles são irmãos do Camargo que era casado com ela. São. São tudo família. Então tá certo. Obrigado a senhora, viu? Não. Obrigado a você. Obrigado a você também. Oh. O Leandro.